Duas pessoas foram baleadas ontem durante tentativas de assalto em São Gonçalo. O primeiro caso aconteceu no centro da cidade, onde bandidos a pé abordaram uma jovem de 27 anos por volta do meio-dia. O outro caso aconteceu no bairro do Mutuá, onde bandidos que ocupavam uma moto abordaram um senhor de 58 anos e tentaram roubar o carro dele. Nenhuma das vítimas reagiu à ação dos criminosos e também não tiveram os seus pertences levados. Os casos estão sendo registrados na site do USDP.